O crescimento da riqueza gerada na região não reverte para as generalidades dos açorianos. Pelo contrário, aumentaram as dificuldades, a pobreza e a exclusão social. Dezenas de milhares de pessoas vivem com pouco mais de 400 euros por mês e mais de 20 mil têm de pedir ajuda alimentar. Centenas de famílias entregaram as casas aos bancos. Muitos de nós têm cada vez mais dificuldades em pagar bens e serviços essenciais. O salário mensal de um trabalhador açoriano é, em média, o mais baixo do país. Mais de 90% dos novos contratos de trabalho são, nos Açores, contratos a prazo, precários ou a tempo parcial. Os trabalhadores açorianos são forçados a todo o tipo de condições, com horários alargados e polivalência de funções. Assim, as funções de vários trabalhadores são cumpridas por um só que não recebe mais compensação do esforço suplementar a que é obrigado. É urgente inverter estas políticas e dar passos decididos na melhoria das condições de vida dos trabalhadores, no respeito da legislação laboral e na proteção dos seus direitos, no combate às desigualdades, na defesa dos direitos e estabilidade no emprego, na melhoria dos rendimentos, com o aumento real dos salários, contribuindo assim para o bem-estar de todos os açorianos. Dê força a quem sempre lutou pela dignidade de quem trabalha. Para que a situação política na região autónoma dos Açores se possa transformar para melhor, é absolutamente essencial que deixe de haver maiorias absolutas. Mas é também essencial que a força que pode contribuir para uma mudança positiva, a CDU, possa crescer de votos e eleger mais deputados. Se tivermos um quadro sem maiorias absolutas e com a CDU reforçada, vamos ter nos próximos anos em que haverá transformações positivas. É tempo de mudar. Vote CDU. É preciso acabar com a impunidade das empresas que não respeitam os direitos dos trabalhadores e que violam a legislação laboral. É inaceitável que empresas que fazem despedimentos ilegais, que têm salários em entraso, que impõem horários à margem da lei, possam receber apoios do erário público. Vamos propor que as empresas que recebem subsídios da região tenham de assinar um compromisso de responsabilidade social e respeito pelos trabalhadores, criando emprego com direitos e respeitando quem trabalha. Dê mais força à solução que os Açores precisam. Vote na CDU. Votar CDU é simples. Basta procurar coligação democrática unitária no boletim de voto, a foice e o martelo com o girassol, e depois é só fazer uma cruz no quadrado em frente. Todos podemos e devemos dar o nosso contributo, dando força ao projeto de futuro que só a CDU apresenta. No dia 16 de outubro, vote CDU. 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 Obrigado.